Eu fiquei muito feliz em saber que eu estava primeiramente participando, concorrendo ao prêmio Atleta da Torcida e depois vendo o engajamento das galeras foi realmente muito gratificante, está sendo, porque foram longos dias até a noite de hoje a expectativa mil, porque a briga foi boa ali, números iguaizinhos, mas foi muito legal em saber que as pessoas estavam muito comprometidas votando bastante, até mesmo me cobrando que eu postasse, que eu participasse, eu votei em mim mesma, assumo, mas foi muito, 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 muito legal independente do resultado final do prêmio eu já estou muito feliz eu tenho conversado muito com as jogadoras, com as atletas, com as minhas amigas na verdade eu moro hoje na cidade de Curitiba e tem um time de Curitiba que está jogando a Superliga então sorte a minha, porque as minhas amigas têm a oportunidade de ir lá jogar com outro time e a gente pode se encontrar nesse período de descanso eu tenho curtido muito a minha família, tenho curtido os momentos em família eu também estou com a minha agenda mais disponível para novos desafios eu tenho feito bastante coisa fora das quadras, a Javista por estar aqui hoje, com certeza se eu estivesse jogando eu não estaria aqui, então isso é uma coisa muito legal por poder ter experiências novas e viver novos momentos na vida particular esse retorno é indecido para pensar, eu não estou fazendo matemática ao longo da minha vida profissional eu pensei muito nesse momento, eu planejei bastante para poder me permitir me preparei para me permitir nesse momento não fazer muita conta, muito cálculo e viver um dia de cada vez por que eu estou fazendo esse time de curtir evet eu perdi